Olá meu amigo e minha amiga baixista, bem vindo a mais uma aula e mais um vídeo do canal. Hoje falarei sobre seis escalas para você utilizar um acorde maior com sétima maior, tá? São seis escalas da mais inside até a mais outside, tá? Começando aqui então, a primeira delas, assim, que eu acho que é a mais comumzona, né? Na hora de a gente ver o acorde maior ali, a primeira que a gente acaba recorrendo é a boa e velha pentatônica maior, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui, vou falar sobre a formação tudo em dó mesmo para facilitar, né? Para não ficar muito difícil, e conforme eu vou falando, vou demonstrando aqui ao lado que vai aparecendo as notas e a formação de cada uma das escalas. Então vou começar pela nossa boa e velha pentatônica maior, tá? Então a formação da escala pentatônica maior, ela é formada pela tônica, terça maior, desculpe, ela é formada pela tônica tônica, segunda maior, terça maior, quinta justa, sexta maior. Se você não tem contato com o intervalo, não tem problema, né? Aqui já temos as notas, né? Então seria dó, ré, mi, sol e lá, tá? É isso que é importante, é o mais importante você saber. Os intervalos nos ajudam bastante também, acho legal também para quem não tem contato, buscar aprender um pouco sobre isso, né? Aqui no canal tem algumas aulas sobre isso, vou deixar aqui a sugestão, né? Os intervalos são nossos, são grandes auxiliares para a gente aí na hora de se falar em formação de escala, em formação de acorde também e tudo mais, tá? Então vamos lá! Nossa boa e velha a pentatônica de dó maior. A primeira opção, acho que a mais inside é ela, né? Que tem o som mais, mais, que tem menos tensão, né? Que praticamente não cria tensão nenhuma, né? Sobre esse acorde, mas que é um material bem interessante. Então vou tocar um pouco ela aqui em dó mesmo, tá? Para demonstrar e para que você ouça, né? Para que você consiga memorizar o som dessa escala, tá? Tchau, tchau! A segunda escala seria a escala maior mesmo, né? Ou jônio, né? O primeiro modo, né? A escala maior ou o modo jônio é a mesma coisa, tá? São dois nomes para a mesma escala, certo? Então vamos ver a formação dessa escala em dó, né? A formação da escala maior ou do jônio, tá? Ou do modo grego, né? O modo jônio. Então seria formado da seguinte forma. Tônica, tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Em dó temos as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, certo? Essa escala, a única ressalva, assim, que é importante você ter, né? Que é importante você tomar cuidado é com o quarto grau, né? Então no caso aqui do dó seria o fá. Cuidado com essa nota. Ela não soa bem sobre esse acorde, tá? Então o quarto grau é sempre uma nota importante. É importante a gente evitar ela. Usar ela como nota de passagem, tudo bem, né? É importante também mostrar que escala que você está tocando e a grande característica dela para as próximas escalas é exatamente esse quarto grau. Mas ele não tem um som muito bom. Então busque, não dê ênfase a essa nota, tá? Vou tocar um pouco dela aqui agora também para você já sentir como muda um pouco a sonoridade dessa escala sobre o acorde maior. Música Bem, a terceira escala seria uma escala também bem conhecida, tá? Que é o modo Lídio, tá? O modo Lídio é o quarto grau dos modos gregos, certo? Então ele vai ser a quarta escala, né? Dos sete modos gregos, tá? Vamos logo para a formação aqui então. Então ela é formada por tônica, segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior e sétima maior, tá? Pensando em dó, dó, ré, mi, fá sustenido, sol, lá e si. Então repara a grande diferença do modo Lídio para o modo Jônio, né? É exatamente quarto grau, né? Aquele quarto grau que não soava, não soa muito bem, né? A quarta justa, né? No caso o fá, não soa muito bem sobre o acorde. Então a gente passa a usar o Lídio, né? Ou seja, joga esse quarto grau meio tom acima e resolvemos esse problema. Agora, assim, o fá sustenido, ele soa melhor do que o fá, mas ele tem um... ele cria uma tensão no acorde. Então você vai perceber que o som do acorde já vai ficar um pouco mais tenso, tá? A partir dessa escala aqui já começa a ficar um pouquinho mais outside. Vamos escutá-lo. Vamos escutá-lo. A quarta escala seria uma escala já bem outside, tá? Seria o Jônico aumentado, tá? O Jônio aumentado, certo? Essa escala é o terceiro grau dos modos da escala menor harmônica, tá? Então é o terceiro grau da escala menor harmônica. Vamos ver a formação dela aqui, ó. Ela, então, vai ter tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta aumentada, sexta maior, sétima maior. Pensando em dó, dó, ré, mi, fá, sol sustenido, lá e si, certo? Agora, repare que esse sol sustenido, ele é a grande tensão dessa escala, tá? O acorde vai ter sol natural, né? Eu vou continuar tocando aqui sobre o acorde de dó com sétima maior com quinta justa mesmo. Isso vai criar uma tensão a mais pra esse acorde, certo? Agora, essa escala também é uma ótima opção pro acorde com sétima maior e quinta aumentada. Ela é uma ótima opção pra ele também, tá? Funciona até mais do que pro acorde com quinta justa. Porém, no acorde com quinta justa, é isso. Ela já vai caminhando pro mais outside, tá? E repare que ela volta a ter a quarta justa, né? Essa escala tem a quarta justa também. Então, aquela mesma história. Procure evitar essa quarta justa, não dê muita ênfase a ela, tá? Mas agora, usar ela como nota de passagem é muito legal nessa escala, porque essa distância de um tom e meio entre o sol sustenido e o fá vai criar uma sonoridade toda nova em cima desse acorde, tá? Então, vou tocar ela agora, jônico aumentado sobre o dó com sétima maior. Então, vou tocar ela agora, jônico aumentado sobre o dó com sétima maior. Quinta escala que eu trago aqui é a escala lídio aumentada. Mais uma escala bem tensa, tá? Lídio aumentado é o terceiro grau da escala menor melódica, tá? Então, pensando em dó, nós vamos ter essas notas aqui, ó. Tônica, segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta aumentada, sexta maior e sétima maior. As notas em dó, dó, ré, mi, fá sustenido, sol sustenido e si. Também uma ótima opção pra você tocar sobre o acorde com quinta aumentada, né? Sétima maior e quinta aumentada, uma ótima opção. Agora, pro acorde maior com quinta justa, ela já é uma super opção pra você criar tensão sobre o acorde, tá? E aí, repare que a gente também não tem mais a quarta justa, né? Então, a gente joga aí a quarta meio tom acima, ficando fá sustenido, né? E aí, resolve aquele problema da nota que não soa bem, né? Sobre o acorde, tá? Agora, eu vou tocar ela aqui. E repare que a tensão já vai ficando um pouquinho maior ainda, tá? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bem, a sexta escala aqui é uma escala bem outside, é mais outside delas, né? Então, começando dessa lista de seis escalas, né? Começamos pela mais in até a mais outside e essa é a mais outside. Trata-se da escala Lídio sustenido 9, tá? É uma escala que é o sexto grau, é o sexto modo da escala menor harmônica, tá? Então, é o sexto grau da escala menor harmônica. Vamos ver a formação dela aqui, ó. Então, ela tem tônica, segunda aumentada, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior e sétima maior, tá? Pensando em dó, dó, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol, lá e si, certo? Então, lembrando, esse sustenido 9, ele tem o mesmo, é a mesma coisa que a terça menor, né? Então, é uma escala onde nós vamos tocar a terça maior e a terça menor sobre esse mesmo acorde. Então, lembrando que é a escala mais outside das que nós vamos tratar nesse vídeo, certo? Uma boa opção pra você sair totalmente aí do trivial, né? Do comum, tá? Então, eu vou tocar ela aqui pra você sacar qual que é o som dela. Então, eu vou tocar ela aqui, ó. Bem, é isso. Então, já lhe agradeço aqui por ter ficado até o fim da aula. Espero que você tenha gostado, né? Dessas propostas de você tocar a escala D e da escala mais inside, é mais outside, né? Pro acorde. Vou deixar a sugestão aqui, ó, de uma playlist com acordes maiores. E pra você poder, com esses acordes maior que o sétimo maior, pra você poder experimentar essas escalas em todos os tons, tá? É importante você ter sempre essas escalas em todos os tons. E já vou agradecendo aqui e peço também aí pra você que ainda não curtiu aí o canal que tá chegando agora, que ainda não tá inscrito, se inscreva. Busque aí, explore o canal. Tem vários vídeos desse tipo. Tem vídeos de performance também, que periodicamente eu tenho postado, tá bom? Não deixe de dar sua sugestão, não deixe de comentar, tá? E ficamos assim, então. Espero que você aproveite esse material e bons estudos.